Salve rapaziada, beleza? Bom, no vídeo de hoje eu vou estar mostrando pra vocês uma técnica muito roubada aí pra dar combo nos seus inimigos no Minecraft. Funciona na 1.7 e na 1.8, beleza? Em qualquer minigame. Mas eu vou estar demonstrando mais no boxing e no sumo, porque é os minigames mais fáceis assim, né? Os minigames que você só tem que se preocupar em bater no seu inimigo. Mas funciona em todos, tá bom? Se vocês quiserem, eu faço vídeo explicando por que esse método de combo funciona. Eu fiquei meio confuso no início e eu realmente não estava conseguindo fazer ele dar certo pra mim. Eu perdi muitas vezes antes de acertar. Mas basicamente, esse método consiste em você deixar seu inimigo te bater primeiro, pra depois você amassar ele. Bom, então vamos lá. Como eu disse, você vai ter que deixar seu inimigo dar o primeiro hit em você. Quanto mais rápido você conseguir dar o segundo hit, melhor pra você, mais chances você tem de combar. E quando você estiver caindo no chão, lá do hit que seu inimigo te deu, aí você vai fazer um sprint reset. Você vai tirar o dedo do W e apertar de novo o W. E é simplesmente isso que você precisa pra combar qualquer player. E tipo, pode parecer que isso não é roubado, pode parecer meio burrice, mas se liga nesse clipe que eu vou deixar aí rolando pra vocês. Ó, vamos lá. Ele veio pra cima de mim. Eu deixei ele me dar o primeiro hit e logo em seguida já deu o segundo muito rápido. Comecei um combo nele e aí ele correu pra trás. Aí eu acabei pegando o primeiro hit sem querer. Deixei ele vir de novo, me acertou o primeiro hit, peguei o segundo e comecei de novo um combo em cima dele. Aí, obviamente, o menino apertou S, né? Foi pra trás, né? Não queria tomar um combo. Aí, beleza. Bati ao mesmo tempo que ele, deixei ele vir pra cima, me bater primeiro e de novo, de novo. E, obviamente, ele foi pra trás, né? Correu e digitou... Ixi, vazou. E, mano, esse clipe é só uma das provas de que esse daqui é o método de combo mais roubado que existe. Ele funciona pra qualquer tipo de player, mas eu tenho algumas dicas que eu não vi em nenhum vídeo aí. Eu, né, tive que assistir alguns vídeos pra aprender essa técnica porque eu não tava conseguindo. Mas tem coisas que eles não falaram que eu vou dizer aqui agora. Não compensa você fazer só essa técnica. Então, não aposta 100% nela. Tem uns caras que eles ficam colados em você, tipo, você aqui, o cara aqui nessa madeira, tá ligado? E aí, é impossível fazer essa técnica. É impossível, simplesmente impossível. E alguns outros casos também que eu ainda não consegui pegar um padrão direito, mas eu sei que não funciona todas as vezes, não. O modo de jogo que isso daqui melhor funciona pra você fazer só o hit selecting é o sumô. Porque, né, no sumô, se você acertar um combo, já era. O cara já caiu. E eu peguei o instrick de 30 lá, fazendo isso. Então, é muito bom. Eu não era tão bom assim no sumô. Meu Deus, o que aconteceu? Enfim, é isso. Vou deixar mais uns clipezinhos aí. Espero que vocês tenham curtido. Eu não era tão bom. E aí? E aí? Transcrição e Legendas por Quintena Coelho